Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbs, antes de mais nada, sabe como que é né, já deixa aquele likezinho, não custa nada de graça e hoje é uma missãozinha fácil gente, essa aqui no, assim, tudo bem que tá, caramba, tá viudada, tudo mas aqui no aço tá, mesmo no aço aqui ó, tá vendo ó, os inimigos do LEGO 100, uma coisa não se aplica aqui quando você faz missão de Ashwing tá, porque se você pegar aqui em Galileia tá, que é um local que eu vou fazer com vocês, tá vendo aqui ó, Júpiter tá Galileia, os inimigos são 65, 70, eles são fraquinhos né, assim, é bem melhor do que, é mais forte do que o normal, tá, mas é bem tranquilinho vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, é um, vai ser um vídeo rápido viu, porque é sabotagem, então não se preocupa não que vai ser rapidinho ó, bom, não se preocupe com o Warframe tá, porque a gente não vai usar nada do Warframe, a gente vai usar aqui realmente só o nosso Ashwing tá, tem essa MESHA gente, sabe o que é legal da MESHA que eu achei interessante, que assim, se você quiser fazer aquelas missões lá fora na, na, na Railjack, é uma, é uma, uma, nossa, que agora é dia de manhã, que deu um tilt, é uma MESHA muito boa, tá, então basicamente vou estar usando a MESHA, tá, olha o que é legal da MESHA aqui deixa eu mostrar a build, e a gente fala sobre a habilidade dela, tá, olha só, tá sem Riven também não, ó, sem Riven tá, nem tá buildada bichinha até, até merecer vir aqui em ações, ó, e colocar um, duplicar ela, né, ó, eu vou instalar, mas eu vou jogar dessa maneira aqui, ó, olha só como que tá, ó, tá não tem nada demais, beleza, ó, dá pra até ficar mais forte, tá, pode ser assim, ó, a gente tá usando o que aqui, ó, duração da habilidade, tá vendo, ó armadura, coloquei um pouquinho mais de armadura, ó lá, eficiência da habilidade, né, pra gastar menos, e aqui, mais força, tá, o que a gente tem aqui, ó a gente tem, ó, a MESHA, lá fora, quando você tá fazendo Ashwing, você vai usar o 1, tá vendo esse vai te proteger, então os tiros que você estaria recebendo, vai estar recebendo nesse, ó, nos pequenos drones que orbitam o Warframe, beleza o segundo, tá vendo, ó, cria um fecho de luz, uma bola, que é legal porque os bichos vão ficar atacando aquela bola também, ó lá, cria o fecho de luz que atrai os tiros inimigos, convertendo o dano em impulso de cura, e aí é legal que esse aqui, ó, ó, que legal, ó, o 3 se você deixar o 3 ativo, apertou 3 uma vez e deixa, fica assim, ó, deixa o Warframe e os aliados próximos imunes a efeito de status encontro retardo os inimigos próximos, legal, apertou o 3, bichos vão ficar lá certo tempo, né, aqui tá durando, quanto tempo aqui? aqui essa energia, e aí os inimigos vão ficar muito lento perto de você, aí você vai fazer a missão sossegado a quarta, ó, todo o dano recebido é transformado em energia, enquanto as habilidades ganham maior alcance, duração e poder quer dizer, então praticamente o 4 faz você estar sempre tendo energia, beleza, então o que a gente vai fazer lá? chegou lá, vou apertar o 1, certo, apertei o 1, aí vou usar o 3, e vou caminhar na missão chegou na missão lá, o que eu posso fazer? eu posso usar o 2, porque tem essas bolas, que vai atrair os tiros, tá? e aí, puxar de mana, eu uso o 4, basicamente é isso, ó, gente, nem tem nada aqui, ó, tá tranquilinha, tá bom, ó agora, a arma, aí sim, essa arma aqui é legal, essa lá, que pulso, vou mostrar pra vocês aqui tá sem riven, ó, o que que é legal essa arma, gente, o tiro dela, ele sai seguindo os inimigos, entendeu? aí basicamente é isso, você, e tem um, dois tiros, se você pegar o botão no meio do mouse, tá? ele transforma uma bola, dá um tiro mais em área, eu prefiro o tiro mais simples, que você vai dando, atirando e vai seguindo os inimigos, só ela tá com radiação e virar ao mesmo tempo, beleza? ó, mais capacidade no carregador, a glacial, tá? porque aí tem o glacial e tóxico, tá aqui junto ó, aí, taxa de recarga, que é legal essa arma ter, aí tem tóxico, tá vendo? mais chance de crítica, cadência de tiro e mais dano, beleza? lembrando, os mod riven, gente, vem no barulho, e o barulho vem amanhã, tá? quem sabe que ele traz alguma coisa interessante pra gente aí, beleza? basicamente é isso, não tem mais nem se preocupar com o resto da vida, eu vou usar aqui essa arminha aqui dela, mas eu nem tô usando, né? dificilmente, ó, e era bacana o tiro, o dano dela é forte, hein, tá? mas aí eu não vou acabar usando não, tá? então você vai fazer o que? você vai instalar isso aqui no seu, no seu, agora é armamento padrão aqui, ó tá, ó, você tem o ashaku e tem isso aqui do lado, beleza? você vê que não tá nem buildada direito, você vê que tá, não dá nem pra chiar, né? não dá nem pra falar assim, nossa, tá muito buildada, não tá, não, vamos lá, gente é uma missão até que tranquilinha, o jogo tá solo, tá? tá ligado aqui, ó, tá vendo? tá no percurso de aço, mas, pelo menos, né, ainda bem que no, agora se fosse 167 os inimigos, rapaz, aí ia ser difícil, né? aproveitando também, né, gente, deixa o like no vídeo aí, pra deixar o baby teno feliz deixa o like, deixa o like, não custa nada, é de graça, mas se você deixar deslike, eu vou aí se ver ó, vou apertar o 1, tá, tô com os dronezinhos me rodando, tá, e vou vir aqui, ó, vou apertar o 3, ó, apertar o 3 e segurar, tá, ó, beleza? ele consome mana, tá, gente, então, mas isso aqui me deixa imune, e o tiro, vai só matando os bichos, pra cá, é uma sabotagem, ó, olha que bacana, ó, não é não, nem usei o 4, hein, pra deixar os inimigos lentos, hein, os 4 são os 3, ou o 6, ou o 2, aqui, pra criar bolha, eu usei o 1, tá, de manhã, obrigado, eu usei o 1, tá, tá ali, ó, tem 17 pontos, tá vendo, ó, e atirou em mim, se você atirar, vai atirando, ali no cantinho, tá vendo, e o 3 ativo, tá gastando mana, né, a energia, na verdade, tá imune aqui, ó, tá, os inimigos tão lentos, se tiver perto de mim, o tiro é até ligueado, ó, lá, bacana, não é um lugar legal pra você tá fazendo, pra você tá upando ela, tá, tem um outro local aqui, até no final do vídeo, eu vou mostrar um lugar bom pra vocês estarem upando a swing, tá, tá, não sei lá muito o mundo e a swing, né, mas, faltinho, vai que vai, ó, tá vendo, ó, lá, basicamente, e aí, se eu não me engano, essa mecha você pega no seu clã, aí a gente fala no clã, pra mostrar, também se você é rápida, né, se eu for mais rápido que isso, aí eu vou mostrar pra vocês aonde encontrar a Itzau, e a mecha, é no clã, aí, tá batendo a cabeça aqui, se eu quero, ah, não é legal, ó, vem aqui, ó, aperto o 2, vê que bacana, ó, ó, tá vendo, essas bolinhas aí, ó, eles vão ficar mais preocupados em, peraí, deixa eu tirar aqui, ó, cadê o outro? Nossa, eu tô ruim de giro, ó, deixa eu carregar, carregar aqui, ó, tem um tiro, se eu pegar botou no mouse, ó, ó, que bacana, ó, tá vendo, ó, o tiro, ó, em área, tá vendo, ó, viu, ó, é o mesmo tiro, eu aperto o botão no meio do mouse, ó, tô dando um tiro grande, ó, tá vendo, ó, os inimigos que eu tô colocando mais na parte da bolha, cadê? É um tiro em área, tá vendo, ó, eu aperto o botão no meio do mouse, tá, gente, foi? Ainda tem uns 7, acabou, o PT botou no meio do mouse de novo, troquei o tiro, ó, pra agora, pra esse aqui, e vambora, tá? O bom que você pega aqui, bastante mod, tá? Mais a missão de, da, da, Salacia, que é legal pra você ocupar, eu mostro pra vocês aqui no finalzinho, só finalizar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês aonde farmar, o melhor lugar pra upar, ah, acabou o tiro, ó, também a linha, ali, ó, botar regressivo, ó, 150, beleza, tá vendo, ó, vai, pra eu atirar, não tem inimigo, não atira, tá? andando aqui, de boa, essa arma também, ah, se me lembra, essa arma aqui se pega também no dojo, vamos lá, ou a gente já tira a dúvida, já, já, deixa eu ir rápido aqui, pra gente não ficar, eu acho uma das missões mais fáceis que tem, nossa, isso aqui eu consigo, eu entro nos lugares, rapaz, o meio tudo acontece, pronto, vamos lá, vou mostrar pra vocês aonde vocês vão conseguir essas partes aqui, ó, ainda pegamos aqui, ó, galera, dois mod, que cena, cai também aqui, e sucatas, ah, legal, hein, um lugar bacana ver sucatas também, crédito não dá nada, né, dois mil, com a cinta de crédito, você vai passar fome com isso daqui, bom, vou mostrar lá no dojo, lembrando, gente, tem mais armas e mais, e mais, é, watch frames, watch frames, hoje tá, aqui tá, hein, mais a swing, beleza, vamos aqui, ó, a gente vai aqui no nosso dojo, e vocês vão entender aqui direitinho como vocês vão comprar, se eu não me engano, você tem mais, tem mais algumas armas pra comprar aqui, e também você tem no sindicato, hum, de verdade, tem as armas do sindicato também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quais que a gente pode fazer, aproveitando, gente, se inscreve no canal, né, se inscreve no canal aqui, não custa nada de graça, beleza, vou apertar o ESC aqui, viagem rápida, eu acho que é o laboratório Orokin, não, desculpa, não é, ESC, ó, aproveitando o laboratório Orokin, né, você vai pegar aqui, ó, a chave de dragões, dragão, dragões, né, pra você fazer os cofres lá na Indemus, o cofre, eu falo assim, é, os cofres que era Deleric, antigamente, tá, ah, é o laboratório Oteno, vamos lá ver o que a gente tem aqui, tá, laboratório Oteno, tem que ter aqui, vamos ver, ó, tá vendo, a mesh, tá vendo aqui, beleza, ó lá, a mesh, a mesh, tá, são quatro partes, ó, tá, o pesquisa, esse é tipo o nosso diagrama, tá vendo, e outras partes, tá, e aí você tem também a, a, Elytron, 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 e também você tem a, Itzal, a Itzal você usa muito, eu vou ler fazendo o trio, tá, vamos ver se tem as armas aqui, essa aqui é uma arma também da Ashwing, cadê a outra, aqui por, tá, aí você tem, essa aqui também é outra arma de Ashwing, a Flux, essa arma aqui, gente, é boa pra você tá fazendo, sabe o que, com ela, as missões de, Orphix, que veio agora, é interessante, tá, e aqui tá nossa, nossa arma, Lak, Lakpur, beleza, se encontrou isso, eu sou do hoje, fora tem outras, puxiganguinha aqui, gente, ó, vale a pena, tá, beleza, deixa o likezinho no vídeo aí, e é isso aí, e agradecer o pessoal que ainda apoiou o canal também, quem é, o pessoal ajuda, vai, lembra gente, temos a segunda, quarta e sexta agora, tá, eu tô com outro canal aí, depois a gente na live, eu tô mostrando pro pessoal, ainda tá, não desenvolvimento, mas sim, aprimoramento, tá, um abraço pro pessoal, o André Salenco, Belkite, Luan Anderson, JR, Fabio Romero, Paulo Gomes, André Costa, e Big João Bravo, Gabriel Paiva, Luiz Antônio, e Luqueta, e o pessoal dos projetos também, falou pessoal, até mais, valeu, deixa o like, até mais,